Seja pra você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida, boa, brilho, encanto Várias brincadeiras ao entardecer Vida, boa, é bom demais O meu melhor vida sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que não sou a sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo Seu palma, o meu amigo Quero presentear Com flores e emanjais Pedir um paraíso Pra gente sempre gostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz iluminar Vida, boa, brilho, encanto Vida, boa, brilho, encanto A caneta de meu amor Vem viver comigo O teu lado é o meu amigo O teu lado é o meu amigo O teu lado é o meu amigo O teu lado é o meu amigo